Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, a gente vai falar de plantas também, como vocês estão vendo algumas das minhas que eu recuperei aqui da chuva que aconteceu aqui, a gente vai falar de outras coisas referentes ao canal N Plantas que vocês precisam saber na minha opinião e que vocês ainda talvez não saibam né, e das novidades porque tem novidades aqui no canal e eu quero passar para vocês essas novidades fantásticas porque me deixou muito empolgado e aflito para deixar vocês também, tá bom? Mas antes é claro, tenho que lembrar você para inscrever-se nesse canal, se inscreve no canal N Plantas, deixe o seu like no joinha aí que é muito importante para a gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a gente possa entregar um conteúdo verde para muitas pessoas, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é o canal N Plantas pessoal, a gente do canal N Plantas vai contar um pouco dessa história para você entender e acompanhar como que foi a evolução, há quanto tempo a gente está no YouTube qual que é as principais dificuldades para a gente aqui no YouTube criar conteúdo, né? Como que a gente faz para conseguir interagir com todas as pessoas e se é possível ou não interagir com todo mundo para a gente estar sempre respondendo comentários, essas questões e como que vive, né? Uma pessoa que cria conteúdo diário, né? Como é aqui no canal N Plantas, que todo dia tem vídeo novo no canal e como que é essa rotina para você que também deseja entrar no YouTube, cuidar de plantas, tratar das suas plantas, receber dicas do canal N Plantas entender como que funciona esse mundo aqui das plantas na internet como que é o nosso trabalho de divulgar esse mundo verde na internet, no YouTube Então hoje a gente vai falar sobre isso e vamos começar agora, pessoal O N é o meu nome, tá pessoal? Por isso o N Plantas, né? É o meu segundo nome, na verdade E eu comecei esse canal porque eu sou completamente apaixonado por plantas Eu sempre gostei de plantas, de natureza Dessas coisas naturais sempre me fascinaram Desde criança eu sinto um sentimento fantástico, né? Muito bom o sentimento de alegria que vem em mim quando eu estou cuidando das minhas plantas Eu aprendi isso já de família, né? Muitas plantas tiveram na minha família Minha avó, por parte de mãe, por parte de pai Muita gente na minha família plantou e cultivou plantas, né? E eu me apaixonei por diversos tipos de plantas Frutíferas, ornamentais Eu sou apaixonado por todo tipo de planta Mas é muito difícil pra gente, que é homem falar sobre plantas na internet, né? A gente sabe que no início a gente tem muita dificuldade Pra falar abertamente sobre plantas, né? E sobre o que isso pode trazer de benefícios pras pessoas, né? Porque tem um tabu, querendo ou não, a gente sabe que tem Mas a gente conseguiu superar esse tabu, né? E conseguimos aí monetizar o canal O N Plantas em menos de um ano, né? Então, em menos de um ano, o canal N Plantas foi monetizado aqui no YouTube, né? E a gente vem, desde então, crescendo Trabalhando pra crescer o canal E trazer informação de qualidade pra aquelas pessoas que estão acompanhando, né? A gente dá muito valor àquela pessoa que tá acompanhando o trabalho do N Plantas Por quê? Porque esse é o nosso seguidor Esse é a pessoa que quer usufruir do nosso conteúdo Quer realmente plantar de verdade Quer realmente mudar ali, pelo menos, a rotina dele, né? Vai mudar e transformar o mundo em algo melhor E recentemente também tem uma super novidade pra vocês Surgiu? Foi a opção pra você se tornar membro do canal N Plantas Pessoal, essa opção é fantástica Porque a gente consegue fazer com que você Que sempre acompanhou a gente Que sempre esteve perto aqui com a gente Ou que quer participar da nossa história Que você possa interagir mais de perto com a gente Sendo membro do canal com diversos benefícios E pra mim, que tive muita dificuldade no início Por muitas vezes eu pensei em parar de produzir vídeos Só cuidar das minhas plantas E não repassar isso adiante Porque realmente é difícil, né? A monetização é muito difícil de chegar E quando chega o valor não é considerável É um valor assim, né? Que você precisa trabalhar muito ainda pra crescer Então muitas vezes eu pensei em desistir Mas tive muitos parceiros que me ajudaram Que acreditaram talvez até mais do que eu No trabalho que eu fazia, né? E não tem como eu falar nome por nome Aqui desses parceiros Porque foram muita gente que me ajudou Me ajudou de várias formas Divulgando meu canal Comentando, dando like Falando diretamente pra mim Sobre como era bom O trabalho que eu estava exercendo Mesmo que não fosse Eu acreditava que eu poderia melhorar muito E posso acreditar que ainda posso melhorar muito Mas ainda assim Muitas pessoas acreditaram nisso Isso me fortalece E hoje eu tenho a possibilidade De poder falar pra vocês Que estão acompanhando de longe Que ainda não estão próximos assim do canal Que tem a possibilidade de chegar mais próximo Do canal N Plantas E ter vantagens especiais Que além de ter esse contato mais próximo com a gente Você pode apoiar a gente E fazer com que o canal cresça Os membros tem diversos benefícios Entre eles Vai ganhar algumas figurinhas Que só você vai poder utilizar No nosso canal A gente tem um contato mais próximo Porque na comunidade A gente vai trazer informações Que são exclusivas para os membros do canal Aquelas pessoas que estão ajudando a gente E se você tem um canal Você fala sobre plantas E quer crescer aí No seu canal também Você pode ser membro E a gente vai ajudar também Você entregar o seu conteúdo Sendo membro A gente tem que dar prioridade Pra gente divulgar o seu conteúdo Deixe que seja um conteúdo relevante Que ajude as pessoas Então a gente vai identificar Alguns membros parceiros Pra também estar ajudando A divulgar o verde Esse conteúdo magnífico No Youtube Então o que a gente vai fazer aqui É uma aliança Entre pessoas Que falam sobre plantas Que só plantam Que gostam do nosso conteúdo Que quer ajudar de alguma forma A gente divulgar Mais ainda As dicas As vivências As coisas especiais Que a gente passa Com as nossas plantas E também A gente vai estar ajudando Cada mês mais Fortalecer Essa palavra Natureza Aqui na nossa sociedade Tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui Porque esse teu vídeo Vai ficar muito longo Mas eu sou grato Desde já A você que assistiu Até agora E aí eu vou deixar o botão Pra você ser membro Aqui do canal N Plantas Aí abaixo Você vai ver Que sempre vai estar aparecendo Você pode escolher A opção que você quer Certo? E vai ter as vantagens Descritas Uma por uma Ali Pra você entender melhor Como que funciona Tô muito feliz Que a gente já atingiu A monetização Que a gente tá Com a possibilidade De deixar você ser membro Do canal aqui Direto no YouTube Espero que você também esteja Compartilha Ajuda o canal N Plantas a crescer Porque cada vez Que a gente tem um comentário Uma curtida E agora Um novo membro A gente se empolga Cada vez mais Pra fazer conteúdo De qualidade Tem mais estrutura Né pessoal Pra conseguir criar Aqui o conteúdo Até porque a gente Não tem estrutura Praticamente nenhuma Que a gente tem É vontade E um celular Pra gravar A gente grava Posta Edita Trabalha Né E a gente espera Que um dia A gente possa viver Disso Né E eu espero Que vocês também Possam entender E ajudar Sempre um canal Pequeno Essas pessoas Que se esforçam Né Pra fazer o bem A crescer também Tá bom Um beijo no seu coração Vou ficando por aqui Assista os próximos vídeos Recomendados Ativa as notificações Do canal Que é muito importante Pra sempre que a gente Trazer um vídeo novo Você receber a notificação Deixa o seu like Que eu tô ficando por aqui Um beijo E tchau tchau E tchau 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 tchau